Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria pedir desculpa pelo atraso. A gente estava lançando um outro programa na Prefeitura de Viçosa, que é um programa que a gente vai ter uma assinatura simbólica dele, logo mais aqui no Parque Tecnológico, que é o nosso programa Cidades do Futuro, que também ele dialoga muito com a parte de empresas de tecnologia. Ele também é um programa que a gente vai poder conversar um pouquinho mais em outro momento, mas nesse primeiro momento eu vou apresentar, estava já no nosso convite, que a gente ia falar sobre o Tricliciel e SAPL, mas eu vou fazer também um plus e vou apresentar uma outra chamada que foi lançada ontem. Na verdade, é, foi lançada ontem, que é a nossa chamada específica para o agro, e eu acho que é muito justo a gente falar sobre uma chamada de agro em Viçosa, um dos berços das nossas pesquisas em agro, que é a nossa chamada em homenagem ao ex-ministro Alisson Paulinelli. A chamada chama Alisson Paulinelli, em homenagem a ele, e eu vou falar um pouquinho sobre ela depois também, aí não é um spoiler, a chamada provavelmente já está no site da FPMIC nesse momento, se ela não tiver, ela vai entrar hoje ou amanhã, mas ela já foi publicada no Diário Oficial, então a gente pode falar sobre ela aqui. É, sintam-se livres e muito confortáveis para levantar a mão se tiver algum questionamento, tá? Vamos fazer um diálogo mesmo aqui. Nosso objetivo é mostrar para vocês oportunidades que o governo de Minas tem para vocês captarem recursos. E aqui, quando a gente fala captarem recursos, é de forma direta e indireta. Ou seja, às vezes a empresa, às vezes a gente não tem um programa que a empresa pode pegar o dinheiro diretamente para ela, mas às vezes a empresa tem uma dor, tem um problema, tem algum desafio que precisa ser resolvido, que é a universidade, seja ela de Sosa, seja ela de outro município, tanto federal quanto particular, não precisa ser uma universidade, pode ser uma ICT, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, às vezes ela consegue resolver o problema de vocês. E aí a gente financia a resolução desse problema. Ou seja, a gente financia o projeto que vai, em última instância, beneficiar vocês do setor produtivo. E dessa forma a gente consegue equipamentar a instituição, transformar as nossas ICDs cada vez em instituições mais fortes. Essa é a lógica da Triple CLS. O que é o Triple CLS APL? A gente, lá atrás, a gente já lançou alguns programas de Triple CLS. Eu sei que várias empresas de Viçosa já participaram deles. Compete Minas Empresas, Compete Minas Triple CLS. A gente sabe que aí vocês já têm essa expertise. Só que o que a gente conseguiu identificar? A gente tem um gargalo. A gente tem... O gargalo é para ser muito simpático disso. Mas a gente tem, na verdade, um alçapão muito grande, que é a relação entre a empresa e a academia, e da academia e da empresa. Lógico que empresas que estão no parque tecnológico já têm muito mais mitiê para lidar com pesquisadores, e vice-versa. Mas, ainda assim, o que a gente viu? A gente conseguiria, enquanto governo, encurtar um pouquinho esse espaço. E como que a gente pensou em encurtar esse espaço? A gente não consegue perguntar para cada empresa, cada CNPJ registrado em Minas Gerais, qual que é o seu problema. Ainda. A gente está trabalhando para isso ser possível um dia. Mas a gente consegue perguntar para aquelas instituições, organizações que são responsáveis pela coordenação dessas empresas. APLs, FIENG, OSENG e etc. E aí a gente fez um teste. O nosso teste foi conversar com os APLs, os arranjos produtivos locais registrados em Minas, através das suas coordenadorias, enviando um questionário para elas, para que esse questionário chegasse nas empresas, ou chegasse em alguns representantes do setor, para que a gente soubesse quais são as dores de vocês. O que é que vocês precisam que pode ser solucionado a partir do desenvolvimento tecnológico? Isso é importante, porque a gente recebeu muitos questionamentos, muitos pontos de questões que não necessariamente a gente conseguiria resolver a partir da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, da inovação. Às vezes era um problema de serviço, às vezes era um problema de logística ou de gestão. E tal, nesse momento, a gente não conseguiria resolver esse problema, porque o nosso objetivo é resolver problemas e gargalos tecnológicos. Ou seja, aqueles problemas que a empresa precisa de pesquisa ou de inovação para resolver. Então, nesse momento, a gente lançou o questionário, captou esses problemas, traduziu esses problemas para desafios tecnológicos e lançou uma chamada pública com esses desafios já inseridos. Qual foi a vantagem? A gente encurtou para o pesquisador. Então, o pesquisador tem na própria chamada o contato do APL, tem o desafio que é para ser resolvido, vários, alguns APLs mandaram muito mais que só um desafio, e, a partir daí, ele já consegue se relacionar com essa empresa. Então, ele já tem ali o contato inicial. O grande problema sempre foi esse. O pesquisador não sabe qual é a dor da empresa XYZ, até porque não tem como, ninguém vai adivinhar isso. E a empresa também, muitas vezes, não sabe quem é o pesquisador XYZ que vai conseguir resolver o problema dele. Então, a gente encurtou o caminho, encurtou o processo. E aí, o que é a chamada em si? A gente disponibilizou 10 milhões de reais em recursos públicos, não reembolsáveis, subvenção econômica, para a ICT resolver os problemas das empresas vinculadas aos APLs. Então, quem é o parceiro da chamada? O parceiro da chamada é a empresa vinculada a um APL. O gestor do APL, o APL em si, ele, na verdade, ele é só um veículo. Ou seja, ele vai dar uma anuência naquele projeto, ele não assina o projeto junto com os partícipes, mas ele vai dar uma carta de que ele está ok com aquilo, ele entende que aquela solução tecnológica é importante. E, mais do que isso, ele vai demonstrar que aquela solução tecnológica, ela não vai beneficiar somente aquelas empresas que são parceiras no projeto. Porque a ideia é que a gente consiga fortalecer todas as empresas do APL. A gente inseriu na apresentação alguns exemplos, todos os desafios, na verdade, mas eu vou citar alguns exemplos, não são de Viçosa, até para a gente não excluir um ou outro desafio. Mas, por exemplo, a gente tem alguns desafios na área de análise de qualidade de mel do norte de Minas, do APL de mel do norte. Tem três desafios. Um é de garantir novos produtos em cima dos extratos de própolis e outros extratos da área de mel. O outro é a análise de qualidade fisico-química do mel. E o terceiro desafio eu não vou lembrar. Ok. Nesse caso, a gente pode ter um pesquisador de Viçosa, pode ter um pesquisador da Unimontes, da UFMG, a região não interessa, mas vai ter um pesquisador submetendo um projeto que necessariamente nesse projeto ele precisa ter pelo menos duas empresas parceiras. Por que duas empresas parceiras? Aqui a gente está pensando no APL, então é um arranjo, não faz sentido que fosse só uma empresa. Então, eu preciso ter mais de só um parceiro. E mais de um parceiro também tem uma outra vantagem. A gente consegue, então, ratear a contrapartida das empresas entre os parceiros do projeto. Mas é muito pensando nessa ideia de que o APL é um arranjo, é uma parceria entre várias empresas de uma mesma finalidade. Então, apesar de que eles vão ser, eles são concorrentes, ainda assim eles, enquanto APL, trabalham em conjunto para garantir, obviamente, prioridade no produto, redução de custo e etc. Então, nessa ideia, a gente financia projetos que vão envolver pelo menos duas empresas, óbvio que podem ser muito mais, mas nesse caso, o gestor do APL, ele também pegando esse projeto, dando ok nesse projeto que vai ser submetido, ele vai ter uma estratégia de expansão daquela tecnologia para os outros membros do APL. Então, por exemplo, o Sosa vai fazer a análise fisico-química do mel do APL do Norte de Minas, e a partir daí, o gestor do APL vai querer disseminar essa pesquisa desenvolvida, essa solução tecnológica, para as demais empresas do APL. Ele vai poder fazer isso. Reduzindo o custo, aumentando a produção, garantindo que aquele APL se fortaleça mais. Porque a ideia é que todas as empresas vinculadas ao APL possam gerar muito mais receita e, eventualmente, gerar mais emprego. E aqui, nessa lógica, então, a gente financia até um milhão de reais por projeto. E aqui, esse é um valor significativo, obviamente, isso vai depender sempre da temática dos projetos, mas esse exemplo que eu dei, por exemplo, do mel do Norte, é um valor significativo para esse tipo de atividade. E a gente vai ter outros vários desafios. Então, a gente tem uma limitação de até um milhão por projeto, dez milhões na chamada, e eu gosto sempre de deixar uma coisa muito clara, porque muita gente me pergunta. Então, no máximo, o Estado vai receber só dez projetos? Não. A gente coloca sempre uma limitação na chamada, que é quase uma questão proforma, óbvio, que precisa, do ponto de vista de administração pública, mas suponhamos que essa chamada seja um sucesso. A gente tenha 25 milhões em projetos submetidos e aí, lá na FAPMIG, sejam aprovados 15 milhões em projetos. O governo pode ver que é interessante esse tipo de iniciativa e, na verdade, suplementar a chamada em 15 milhões. Então, não fiquem muito apegados nunca, aí eu digo para todas as chamadas que são lançadas, nunca se apeguem muito ao valor da chamada, se apeguem muito mais ao valor do projeto. Pensem muito mais no projeto que vocês vão desenvolver, que vocês vão construir, que é muito mais interessante e vocês ficam com menos ansiedade também. Então, é um conselho para todas as nossas outras chamadas. E aqui, que é um outro ponto que eu acho que é muito importante, é o que a gente chama de skin in the game. É o que a gente precisa que a empresa coloque de contrapartida. Por que a gente pede contrapartida? Muitas empresas perguntam, o dinheiro está indo para a ICT e ele não está indo para a empresa. Ok, concordo. Por isso que a contrapartida das nossas iniciativas onde o recurso vai para a ICT é menor do que das iniciativas que o recurso vai para a empresa. a gente onera sempre menos a empresa. E o segundo ponto que eu acho que é muito importante e para ficar muito claro, esse dinheiro não vai para o Estado, esse dinheiro não é nosso, a gente não quer esse dinheiro. Esse dinheiro é para o projeto. O Estado não cobra esse dinheiro de vocês. Esse dinheiro vai ficar depositado na conta do projeto que vai ser aberta quando vocês receberem o recurso e ele vai ser utilizado na execução do projeto. Então, é um dinheiro extra na execução daquela iniciativa. E isso tem uma outra vantagem também que eu gosto muito de falar e aí a professora Adriana sabe bem porque essa é uma dor que nós sentimos lá no coração. A FAPMIC tem algumas restrições de utilização do recurso. Então, a gente não pode pagar hora homem com recurso da FAPMIC, a gente não pode pagar, pode pagar bolsa, mas CLT não. A gente não pode pagar a obra, a gente não pode pagar algumas consultorias, tem algumas questõezinhas que a gente não consegue financiar, mas com a contrapartida eu posso porque esse dinheiro não é público, esse dinheiro não é da FAPMIC e ele não cai nessa regra de ouro, entre outras palavras que eu não posso falar, da FAPMIC. Então, aqui a gente tem uma vantagem que é um dinheiro livre que vocês podem usar para essas finalidades também. Mas é sempre muito importante dizer esse dinheiro não é um dinheiro que o Estado cobra de vocês, esse é um dinheiro de vocês para vocês. E, obviamente, ele vai render junto da conta do projeto, então todo o rendimento também vai poder ser revertido na própria execução do projeto.